Meu querido, minha querida, eu trago hoje uma reflexão para você, talvez você já tenha até ouvido essa história, mas sempre algo novo e especial, Deus traz à tona para nós, nas nossas necessidades. Então, mesmo que você já tenha ouvido essa mensagem, creio eu que hoje ela falará diferente com você. Você que está aí nos ouvindo, nos acompanhando nesta manhã. A nossa reflexão de hoje intitula-se a piscina e a cruz. Sabe, muitos de nós, às vezes, pensamos que nunca tivemos experiências dignas de serem testemunhadas, não é verdade? Às vezes, ouvimos falar de um milagre ou de uma bênção que uma pessoa recebeu e pensamos, será que nunca vai acontecer comigo? Não é assim que nós pensamos? Pois bem, mas no dia a dia acontecem inúmeros pequenos milagres, coisas que aos nossos olhos são tão pequenos que praticamente passam despercebidas. Mas, que em uma reflexão mais cuidadosa, revela-se um pequeno milagre na nossa vida. Sabe, queridos, a vida, ela é cheia desses acontecimentos, pequenos tropeços que te fazem parar e ver que, por pouco, você se machucaria ou seria atropelado se não fosse as mãos poderosas de Deus agindo na nossa vida. Uma senhora que chama a sua atenção e dá asas à sua imaginação. Um amigo, um amigo que te fala, que te conta alguma coisa especial, como esse caso que agora eu conto pra você. Pois bem, preste atenção. Um amigo ia toda quinta-feira à noite a uma piscina coberta. Sempre vi ali um homem que lhe chamava a atenção. Ele tinha o costume de correr até a água e molhar só o dedão do pé. Depois subia no trampolim mais alto e, com esplêndido salto, mergulhava na água. Ele era um excelente nadador. Não era de estranhar, pois, que meu amigo ficasse intrigado com esse costume de molhar o dedão antes de saltar na água. Um dia tomou coragem e perguntou ao homem a razão pela qual ele tinha aquele hábito. O homem sorriu e respondeu, sim, eu tenho motivo pra fazer essa coisa. Há alguns anos eu era professor de natação de um grupo de homens. Meu trabalho era ensiná-los a nadar e saltar do trampolim. Certa noite, não conseguia dormir e fui à piscina para nadar um pouco. Sendo professor de natação, eu tinha uma chave para entrar no clube. Não acendi a luz, porque conhecia bem o lugar. A luz da lua brilhava através do teto de vidro. Quando estava sobre o trampolim, vi minha sombra na parede em frente. Com os braços abertos, minha silhueta formava uma magnífica cruz. Em vez de saltar, fiquei ali parado, contemplando aquela imagem. O professor de natação continuou. Nesse momento, pensei na cruz de Cristo e em seu significado. Eu não era um cristão, mas quando criança aprendi um cântico cujas palavras me vieram à mente e me fizeram recordar que Jesus tinha morrido para nos salvar por meio de seu precioso sangue. Não sei quanto tempo fiquei parado sobre o trampolim. com os braços estendidos e nem compreendo por que não pulei na água. Finalmente, voltei, desci do trampolim e fui até a escada para mergulhar na água. Desci a escada e meus pés tocaram o piso duro e liso. Na noite anterior, haviam esvaziado a piscina e eu não tinha percebido. Após uma longa pausa, ele continuou. Tremi todo e senti um calafrio na espinha. Se tivesse saltado, seria o meu último salto. Naquela noite, a imagem da cruz na parede salvou a minha vida. Fiquei tão agradecido a Deus que em sua graça me permitiu continuar vivo que me ajoelhei na beira da piscina. Tomei consciência de que não somente a minha vida, mas a minha alma também precisava ser salva. para que isso acontecesse, foi necessário outra cruz, aquela na qual Jesus morreu para nos salvar. Ele me salvou quando confessei os meus pecados e me entreguei a ele. Naquela noite, fui salvo duas vezes. Agora, tenho um corpo sadio, porém, o mais importante é que sou eternamente salvo. Talvez agora você compreenda por que molho o dedão antes de saltar na água. Sabe, meu querido, minha querida, às vezes, os milagres acontecem em nossas vidas, mas não como nós esperávamos. Deus, Deus tem uma forma maravilhosa de agir. Ele não faz barulho, não chama atenção, mas nem por isso torna-se ineficiente. Então, abramos nossos olhos e estejamos bem acordados, testemunhemos do amor do nosso Salvador com fervor e alegria, pois as pequenas coisas que o mundo ocultou serão as grandes maravilhas que Deus revelará para nós. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 18, fala, de fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Hebreus, capítulo 12, versículo 2, conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse, pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida. Ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Que coisa linda! Como nós aprendemos hoje com esta reflexão, com esse momento tão importante. Meu querido, minha querida, Deus cuida de nós porque ele nos ama. Deus se preocupa com o nosso bem-estar. Ele toma conta de toda a criação e dá especial cuidado a quem o ama. se Deus cuida das flores e dos passarinhos, quanto mais cuidará de nós. Sabe, quando estamos tristes, feridos ou com medo, podemos confiar no cuidado de Deus. Ele nos protege e ajuda a vencer todas as dificuldades. Deus está sempre cuidando de nós, mesmo nos momentos mais difíceis. E eu quero falar para você que o maior milagre silencioso já aconteceu na sua e na minha vida no dia de hoje. Sabe em que momento foi? Na hora que ele permitiu que nós abríssemos os nossos olhos mais uma vez nessa manhã? Na hora em que ele encheu novamente os nossos pulmões de ar para que pudéssemos contemplar tudo de bom e belo que ele tem feito para nós. Lá em Salmos no capítulo 37 versículos 18 a 19 diz que o Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança dele deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados em dias de fome desfrutarão fartura. Então que hoje nessa manhã você possa se colocar diante desse Deus Todo-Poderoso que tem te guiado que tem realizado milagres na sua vida mas você não tem contemplado porque nós ficamos esperando só os grandes acontecerem. Nós queremos ver mudo falar cego enxergar paralítico andar surdo ouvir doenças sendo curadas mas todos os dias o Senhor realiza milagres em nossa vida não que para ele surdo cego mudo coxo não sejam prioridades também não que ele não possa fazer um milagre extraordinário que seja visto por todos mas comece hoje a contemplar os milagres os pequenos milagres que ele tem feito na tua vida porque para nós parecem pequenos mas para Deus é grandioso você está respirando então agora encha comigo teu pulmão de ar assim ó sinta a vida dentro de ti tá enxergando tá sentindo cheiro tem paladar ouve anda fala milagre de Deus acontecendo em nós nessa manhã e se você entende esse trabalhar magnífico maravilhoso em Deus na tua vida nesta manhã de segunda feira vamos agradecê-lo pois este é o momento se você puder agora erga comigo as suas mãos aos céus ou então se não puder eu creio que o teu pensamento pode alcançar o trono do senhor neste momento para que você possa dizer agora comigo em alto e bom som muito obrigada senhor sabe por que meu querido porque ele nos ama mesmo com os nossos defeitos nossas falhas ele nos ama e ele cuida de nós em todos em todos os detalhes bom dia para você eu 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 Obrigado.